Um bilhão de vozes pela educação. Semana de ação global pela educação. Sinto-me triste ao ver a minha filha estudar ao ar livre. O governo deve investir mais na educação, construindo mais escolas, para que os nossos filhos e filhas aprendam em ambientes confortáveis e seguros. Mais financiamento para a educação. Uma iniciativa do Movimento de Educação para Todos. Apoio. Membros.